vai colocar isso aqui dentro do ânus, vai apertar pra ir a água com força dentro do ânus, vai segurar um pouquinho e vai soltar no vaso, e é isso, é isso que tu tem que fazer, isso é a chuca, não tem segredo nenhum, só tu precisa achar o negócio pra fazer nas farmácias, porque a gente faz com chuveirinha em casa, mas não é o indicado, né gente, não é indicado, tá? Então na farmácia tem, é tipo uma bolsinha de água com um caninho que tu coloca no ânus, coloca a água dentro, quantas vezes fazer, Maikele? Quando a água que tá saindo do teu ânus, começar a sair uma água potável, assim, nossa, essa água dá pra tomar, beleza, teu ânus tá pronto pra dar, beleza gente? Uma coisa que ninguém vai contar pra vocês, gente, é assim ó, fiz número 2 de manhã, eu normalmente faço uma vez por dia e normalmente de manhã, beleza, vou transar à noite, pode ir tranquilo que teu cuveio tá limpo, tipo, ele fica sujo assim umas 2, 3 horas mais ou menos, é uma média que eu faço. Na dúvida, coloca o dedo dentro, cheira.